A fiscalização em tempo real das contas dos municípios gaúchos evitou o desperdício de 68 milhões de reais neste ano. Processo que é fruto de ferramentas tecnológicas é a principal novidade do Tribunal de Contas do Estado neste ano de 2022. Para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, nós estamos recebendo o diretor de controle e fiscalização do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, Bruno Londero. Olá, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Rio Grande Recorte. Boa noite, Simone. Muito obrigado pela recepção e pela oportunidade de falar pelo Tribunal de Contas e chegar um pouco mais próximo dos nossos telespectadores sobre esse tema tão importante que são as nossas fiscalizações. Trazendo uma boa notícia, né? Esse sistema, essa novidade, porque foi implementada aí na virada de 2021 para 2022, de uma forma ampla, dá para se dizer, que ajuda e muito a evitar irregularidades, evitar o desperdício do dinheiro público, que é um cuidado tão importante que inclusive o Tribunal tem, né? Perfeitamente. Na verdade, o que a gente vem colhendo, tanto nessa virada de 2021 para 2022, como em outros anos, é justamente um controle mais próximo do dia a dia dos municípios e do Estado. A gente hoje conta com sistemas que são já bem desenvolvidos, desde pelo menos 2016, a gente vem com sistemas que são apoiadores do nosso controle. Então, os benefícios, eles estão surgindo e são de diversas categorias que a gente tem percebido. Bruno, dá para se dizer que com esses aparatos tecnológicos, com essa nova ferramenta, se evita irregularidades, se aumenta a fiscalização, se aumenta aquele olhar mais atencioso junto à administração dos municípios? Sem dúvida, Simone. E eu iria além. A gente evita muitas fraudes, evita sobrepreços e a gente melhora muito em qualidade. Porque muitas das nossas atuações, elas não são sequer vistas pela população, porque elas impactam antes de um edital, de uma compra, de uma contratação. Então, a gente tem benefícios que sim são economia, mas temos também benefícios que são a melhoria da qualidade do serviço público prestado. Da idoneidade, da responsabilidade com o dinheiro público. Dá para citar aí alguns exemplos ou os principais exemplos? E já aproveito e lhe pergunto, nessa mesma linha, se tem algum tipo de licitação, algum tipo de edital que tem uma prevalência maior de irregularidades, digamos assim? Bom, a gente atua enquanto instituição de controle em diversas frentes. Nossas auditorias, elas vão desde obras de engenharia de alto valor, questões específicas que durante a pandemia surgiram, medicamentos, questões de alta complexidade, até o dia a dia dos municípios. Compras de pneus, por exemplo, foi um tema que foi muito debatido e que tem um impacto muito grande nos municípios. Então, isso sim, melhorou a qualidade e isso deu segurança para que os municípios e para que o Estado realizem compras com uma qualidade em valores que são compatíveis com o interesse público. Então, sim, evoluímos muito, né? Esses sistemas que temos de licitações, eles nos permitem receber um número muito grande de licitações, gerar alertas e aí sim, direcionar nossos auditores de uma forma muito mais qualificada para a atuação, quando necessário, em loco, indo aos municípios, indo aos órgãos para verificar irregularidades. E quando se identifica uma irregularidade? A partir deste momento, qual é? Quais são os próximos passos? Essas irregularidades, elas vêm de diversas formas, né? O próprio tribunal identifica denunciantes, nos passam essas percepções de falhas. O primeiro momento em que o Tribunal de Contas atua é justamente informando, notificando o nosso órgão fiscalizado para que realize medidas corretivas, basicamente solucione as irregularidades. E eu diria que a imensa maioria das licitações realmente são resolvidas nesse ponto, né? Por óbvio, né? Aquelas em que isso não é possível, temos uma série de instrumentos, de processos que nos permitem, desde indicar caminhos até efetivamente determinar a suspensão ou a correção, como já tivemos atuações muito específicas na área de coletas de resíduos, área de obras, que realmente determinamos em algum momento o conselho, o conselheiro relator determina a suspensão. Mas eu diria que a maioria dos procedimentos são corrigidos e esses benefícios, eles são obtidos muito antes do contrato ser executado. Para nós encerrarmos, diante dessas frentes e de tantas outras, né? Que a gente sabe que o Tribunal age e atua, dá para se dizer que o Tribunal de Contas também faz um trabalho preventivo nesse momento? Sem dúvida. A gente tem um trabalho preventivo cada vez mais surgindo como a nossa marca, né? E isso surge com os nossos órgãos fiscalizados porque temos hoje tecnologia que nos permite, quase que em tempo real, identificar uma irregularidade, informar e inclusive apoiar tecnicamente os nossos órgãos fiscalizados para que, ao fim e ao cabo, né? A gente tenha uma boa prestação de serviços públicos e creio que o Tribunal já vem fazendo isso dessa forma há alguns anos e a pandemia nos forçou a evoluir em termos tecnológicos. Bruno Londero, que é diretor de Fiscalização e Controle do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, obrigada pelos esclarecimentos aqui no Rio Grande Record. Uma boa noite para o senhor. Uma boa noite. É um prazer e eu agradeço a oportunidade de levar o Tribunal de Contas, que é um órgão da sociedade para a sociedade. E você confere logo depois do intervalo aqui no Rio Grande Record. Obrigado. Obrigado.